Fala rapaziada, muito bom dia, mais um Acordando com o Rezendo o Leão, que Deus abençoe a sua vida. Eu queria fazer algumas pontuações ainda sobre o jogo, debater alguns pontos aqui que eu achei muito relevante para a gente falar. Mas antes eu queria parabenizar aqui, meu filhão Gui, meu profeta que dessa vez errou o placar, rapaz. Ninguém esperava que essa 0x0, né gente? Todo mundo errou, né Gui? Todo mundo errou. A justificativa é essa, todo mundo errou, né? Gui, está fazendo quantos anos, Gui? Treze. Treze anos? E ganha o que de presente aí? Camisa do Vitória. Eita, presentão retado, hein? Então beleza, deixa o papai agora falar dos assuntos que tem para falar, beleza? Beleza. Felicidade, Deus abençoe, tamo junto, viu? Amém, valeu. Segui a figura, viu pessoal? Então vamos seguir aqui com as notícias, com as informações. Eu queria fazer algumas pontuações. Muita gente me falando sobre uma discussão, uma suposta discussão entre o Zeca e também sobre o Giovani Augusto no final da partida. Mas não sei se vocês escutaram ali depois. Teve uma entrevista do Zeca. Ele estava explicando que foi uma cobrança de jogo. E eu também fiquei puto nessa hora, velho. Foi na hora que o juiz estava para terminar o jogo. O juiz olhou para o relógio. Era para o jogador do Vitória. Eu não lembro se realmente era o Giovani Augusto ou não. Mas eu acho que era. Era para meter a bola na área. O Vitória ficou ali cozinhando, encebando o jogo. Então está perdendo o quê? Está empatando. Precisa vencer. Precisa fazer o gol. Joga a bola na área, velho. O juiz olhou para o relógio e vai terminar o jogo. Então era o momento de jogar realmente a bola na área. O Zeca estava falando que realmente fez uma cobrança ali para o Giovani Augusto. Nada demais. Apenas cobrança de jogo. E na hora deu uma pequena discussãozinha. Foi exatamente isso. Não teve mais nada além disso. Está certo? Então isso aí já é página virada. Queria falar também sobre o atacante Léo Gamalho. Meus amigos, eu não vou fazer papel de advogado do diabo. Porque a minha intenção aqui não é defender Léo Gamalho. Mas Léo Gamalho é um jogador que é exatamente aquilo ali. Ele não mudou em nada do Léo Gamalho de outros jogos para o jogo de ontem. Ele é exatamente aquilo ali. Ele não consegue ter tanta precisão na marcação. Ele não consegue ter explosão na hora do arranque. Ter mais velocidade. O problema é que quando ele não está no dia que ele consiga fazer gols, vai vir as críticas. É inevitável. Mas quando ele consegue marcar os gols, acaba escondendo um pouquinho de quem de fato é Léo Gamalho. Eu não estou aqui criticando o jogador também não. Eu acho que ele é exatamente isso que ele apresentou. Paradão. Sabe? É aquilo ali. Se ele achar as oportunidades, principalmente em bola aérea dentro da grande área, ele geralmente consegue marcar. Mas quando ele não tem eficiência, não tem jeito, meus amigos. A gente vai sempre questionar. Tá certo? Quero falar do Zeca, que jogou pouco tempo. Por causa que estava voltando de lesão. Mas achei muito tranquilo, muito bem. Fisicamente também muito bem. Mas o Edson Lucas também foi bem. Então o treinador Leocondé tem um problema para resolver. Entre Edson Lucas e Zeca. Tanto é que quando ele substituiu, ele não tirou o Raelan. Ele tirou o Edson Lucas. Então a tendência é que Zeca, nessa reta final, atue ali pelo lado esquerdo mesmo. Marcos, quem você colocaria? Edson Lucas ou Zeca? Eu prefiro o Zeca. Mas confesso que o Edson Lucas também tem me agradado muito. Beleza? Sobre o Dudu, vou falar mais uma vez. Muita gente fala. Ah, Dudu erra passe. Cara, de 10 passes, ele errou 2. Tá de brincadeira, velho. O problema é que o jogador que tenta muito, o jogador que busca muito, um cara que é muito efetivo dentro de campo, que é muito... Como é que eu posso te falar? O Vitória depende muito da saída do Dudu. Dali de trás, as bolas de meio de campo sempre passam pelo Dudu, tanto no setor defensivo como no setor ofensivo. Então, pra você ter ideia, ele só ficou atrás aí do Wagner e Leonardo, em precisão dos passes. Então, ele foi muito bem, pessoal. Ele realmente é um motor no meio de campo do Vitória. Tem pessoas que falaram que ele foi uma merda, que ele foi o pior em campo. Eu não achei. Eu até perguntei quando terminou o jogo. Falei... Tava conversando com alguns torcedores. Eu falei assim... O que vocês acharam do Dudu? O pessoal não, pra mim, foi o melhor em campo. Eu falei... Ah, então tô certo. Porque eu tava achando que era a minha tendência, sabe? Por gostar já de Dudu. Eu tava achando que eu tava com a tendência em achar que ele estava indo bem em todos os jogos. Mas não, não foi uma opinião minha apenas. Foi de vários torcedores no Barradão que viram realmente o Dudu como um dos melhores em campo. E eu acho que sem o Dudu ali, meu amigo, a gente tá perdido. E ele não joga o próximo jogo. Ele tomou o terceiro cartão, tá suspenso. Não joga. Tanto ele como o Elton Ney estão suspensos. Não vão enfrentar a equipe do Vila Nova no Barradão. O jogo de domingo já tem mais de 20 mil ingressos vendidos. E já está liberado no Futebol Cádio pra você comprar. Você que não é sócio. Mas, tô gravando o vídeo, pessoal. Exatamente meia-noite e dois. Então, provavelmente a hora que você assistir esse vídeo, durante o dia desta terça-feira, os ingressos já vão, provavelmente, ter esgotado. Então, se você quer, corra, meu amigo. Porque os ingressos vão acabar rapidinho. Vitória deu dois chutes no gol. E teve 60% de posse de bola. Quero falar também do Rodrigo Andrade. Pra mim, o Rodrigo Andrade passou despercebido. Ele não comprometeu. Mas também não fez um grande jogo. Ofensivamente, né? Ele não foi tão efetivo assim. Nas jogadas ofensivas. E na parte da defesa, ele fez o que tinha que ser feito. É um cara que passou despercebido. Ele não comprometeu. E também não teve uma grande atuação. Pelo menos, eu vi dessa forma. O Castilho fez muita falta. Fez muita falta. Muita falta. Entrou ali o Matheus Gonçalves. E pelo fato do Matheus não vir atuando, eu acho que ele pode ter sentido um pouco. Aceitou muito a marcação do time do Juventude. E o Castilho tem aquele facão, rapaz. Aquela bola que o Lucas joga, ele sempre dá aquela raspada de cabeça. Sempre acaba achando alguém. Um lateral que passa. Osvaldo do lado contrário. O próprio Léo Gamalho. Isso acaba criando jogadas ofensivas para o Vitória. Sem contar que ele tem um pote físico muito bom. Acaba conseguindo segurar um pouco mais a bola. Enfim. Falando de novo sobre o Osvaldo. O Osvaldo, para mim, faltou ser mais assistido. Faltou uma aproximação ali com o Osvaldo. Porque eu acho que ele estava afim de jogo. Mas ele não foi tanto acionado assim na partida. Então, eu acho que faltou isso. E eu quero dar uma referência muito boa aqui para o Zé Hugo, cara. Acho que ele entrou bem no jogo. Entrou bem. E eu acho que ele deve ganhar essa vaga ali enquanto o Castilho estiver lesionado. Claro, amanhã nós vamos saber aí, ou pela tarde, que o Vitória treina, né? A situação do Castilho. Mas acredito que não deve ter condição de jogo para domingo. Então, nessa condição, eu acho que o Zé Hugo sai na frente. Acho que o Zé Hugo sai na frente. Beleza? Então, eu queria pontuar essas coisas para vocês. Que eu achei importante falar. E é isso. De notícia, é a suspensão do Eltonem e do Dudu. E a questão dos ingressos, que está aí a todo vapor. Mais de 20 mil ingressos vendidos. Está certo? Então, se gostou do vídeo, por favor, deixe o like. Se inscreva no canal. Lembrando que o vídeo tem um oferecimento de Uniagro. Na Fazenda, no Estádio Agro, em todos os campos. Valeu, rapaziada. Um abração. Tamo junto. Um abraço. Um abraço.